Oi gente, como vocês estão? Hoje é um vídeo que eu vou fazer diferente aqui do canal, é um dia de espadeio, de como ser aquela garota. Enfim, eu vou me cuidar aqui gente, vou hidratar minha pele, fazer skincare, fazer hidratação no cabelo e eu vou levar vocês junto comigo. Eu tava tomando sol e hoje, depois de muito tempo chovendo, fez um sol muito quente, tá tipo, sensação térmica de 32 graus, mas o sol tá muito quente. Eu acho que eu nunca suei tanto na minha vida e agora já faz um tempo que eu saí, mas o suor assim, eu tava tipo encharcada. Aí o suor agora recicou na minha pele, eu tô toda melecando, tá horrível. Separei o que eu vou usar gente, eu vou mostrar pra tudo pro produto e tal. Esse aqui é o shampoo, condicionador, aí normalmente eu uso tipo sabonete normal pra lavar o corpo, mas eu vou usar esse líquido aqui bem cheirosinho hoje. Essa é a máscara do cabelo que eu vou usar e junto eu vou misturar um pouco de bepantol pra fortalecer, sabe? Aí eu vou usar esse sabonete aqui pra lavar o rosto, vou usar essa máscara esfoliante, que é tipo uma argila, sabe? Ela é muito boa. Aí esse aqui é o meu protetor térmico pra que eu for secar o cabelo. Quando eu terminar de secar o cabelo eu vou passar esse óleozinho, esse aqui é um esfoliante labial, esse aqui é um sérum, que eu vou usar esse rolinho também. E aí depois do banho e tudo eu vou passar esse creme no meu corpo. Também aqui tem alguns utensílios que eu vou usar e o secador depois. E eu tinha esquecido, mas eu também vou usar a troca térmica pra hora que eu for fazer a hidratação no meu cabelo. Agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo só pro shampoo. Antes de tudo eu quero falar que me desculpe pela qualidade a partir de agora, que vai ficar bem inferior ao que tava antes. Porque eu vou ter que ir a pagar a câmera frontal, porque minha mãe assaltou a minha ring light, então vocês fiquem bravos com elas. E não tem onde eu pôr meu celular. Então olha onde eu tô colocando. Eu tô colocando nessa pedrinha aqui e o único jeito é o celular virado pra frente, desse jeito. Com a câmera traseira e não para de jeito nenhum. Outra coisa, essa cratera que tá na minha testa não tinha nada. Aí eu apertei, porque tinha tipo um cravinho bem pequenininho, e aí fez essa merda aqui e agora eu fui secar o rosto. E eu passei a toalha com muita força e saiu a casquinha que tava, então tá sangrando. E eu em pé fico assim, agora eu vou ter que agachar pra eu aparecer na câmera. Ai que benção, né? Eu vou começar escovando meu cabelo pra poder passar a máscara. Dei uma improvisada aqui com a toalha só pra não sujar meu pijama, porque eu acabei de pegar ele, eu não quero sujar, né? Tá limpinho. E agora eu vou começar a fazer a misturinha pra passar no meu cabelo, que eu já falei, né? Essa máscara e o Bepantol. Inclusive eu vou terminar com ele agora, porque tem muito pouco. Gente, todas as coisas que eu uso não são de marca, não são coisas caras, tá? Porque eu não costumo gastar com isso, sabe? Ultimamente que eu tenho comprado umas coisinhas novas, mas geralmente eu usava só o que eu tinha em casa mesmo e era isso. Antigamente eu costumava fazer tipo essas coisas de spa day e tals toda semana, mas acabou que tipo... Minha rotina começava a ficar bem corrida e eu não tenho mais tempo de fazer isso, né? Não tinha pelo menos, mas esse ano eu quero voltar, quero me programar pra dar tempo de fazer isso, entendeu? Que eu acho que é muito importante, sabe? Inclusive meu cabelo tá muito seco e eu vou cortar ele na terça. Hoje é sexta-feira, né? Mas eu vou hidratar mesmo assim e eu não vou cortar muito não, é só as pontinhas. Já fiz aqui a misturinha e agora eu vou aplicar mecha por mecha. Prontinho, gente. Passei a máscara, já coloquei essa touca térmica aqui. Eu vou ficar por 30 minutos com isso, mas enquanto isso eu vou fazer as coisas do meu rosto. Vou começar lavando meu rosto pra deixar ele bem limpinho pra receber a máscara. Rosto limpo, agora eu vou usar essa argila aqui. Eu passo com esse pincelzinho aqui, eu não passo com a mão não. E essa máscara aqui, tipo, no final dá pra você esfoliar a sua cara ainda com ela. É muito legal que ela tem uns cristalzinhos assim. É muito boa. E gente, enquanto eu passo aqui, vou falar pra vocês umas coisas que eu descobri. Que máscara, assim, com argila, você tem que passar uma camada meio grossa assim. Ela não pode fazer uma camada muito fina, porque ela não pode secar. Porque quando ela seca, ela já não faz mais efeito. Então você tem que fazer uma camadinha mais grossa, pra ela demorar mais pra secar. Pra sua pele conseguir absorver bem, sabe? Mas você não pode esperar ela secar. Quando você perceber que ela já tá secando, você já pode retirar. No caso dessa daqui, antes de retirar, eu vou esfoliar a minha cara com ela mesmo. Eu acho isso um máximo. E esse aqui não tem um tempo específico, né? Como eu falei pra vocês, é quando, tipo, começar a secar, eu já posso tirar ela. Eu acho que ela vai começar a secar mais ou menos quando tiver na hora de eu tirar a máscara do cabelo. Normalmente é assim, o que é muito bom, porque daí eu já tiro tudo de uma vez, né? Mas enfim, gente, eu vou aqui esperar dar o tempo. E se passar uns 30 minutos, gente? Eu vou tirar a máscara com água, daí eu vou passar o condicionador ainda. O meu rosto já começou a secar, então tá na hora certinha pra eu tirar também. E saí do banho, agora eu tô limpinha. Tirei todo aquele suor que tava grudado no meu corpo. Meu cabelo está hidratado. Eu vou começar passando o serum, gente, no meu rosto. E, gente, eu acabo passando bastante, porque ele não espalha tão bem, sabe? Então eu acabo colocando bastante. Aí agora eu só vou passar um pouquinho, assim, no meu rosto esse rolinho, porque ele é muito gostoso e muito, muito relaxante. Agora, pra finalizar a parte facial aqui, eu vou usar esse esfoliante labial aqui. Ele é muito gostosinho, porque você passa ele, esfolia, e você pode deixar na boca, porque daí os açucarzinhos, os cristalzinhos de açúcar, eles começam a se dissolver. E fica tipo um lip balm na boca, sabe? É muito bom. Agora eu vou passar o protetor térmico no meu cabelo. E assim, gente, quando eu seco com o secador, meu cabelo fica muito armado. Então eu tenho que fazer escova junto, sabe? Só que eu tento fazer escova e meu cabelo não fica totalmente liso. Ele fica meio ondulado, ainda sabe? Mas eu gosto bastante do jeito que ele fica com a minha escova. Então vocês vão ver que eu tô fazendo uma escova, mas no final não vai ficar liso, tá? Eu fiquei anos sem usar o protetor térmico, gente. Aí agora eu comprei, graças a Deus, porque coitadinho do meu cabelo. Hoje mesmo eu tô fazendo escova, ele ficou bem armado. Tipo, olha isso aqui. Mas agora eu vou passar o olhinho, então acho que vai ficar melhor. Peguei aqui, gente. Caiu muito. Mas tudo bem, né? A gente vai que vai. Eu espalho bastante assim entre as mãos, entre os dedos também. E daí eu começo a passar. Prontinho, gente. Meu cabelo tá meio armado ainda. Mas conforme for passando o tempo, ele vai desarmando. Normalmente é assim que acontece com o meu cabelo mesmo. Mas eu até gostei do resultado. Tipo, ele tá com um brilhinho a mais. E ele tá bem mais gostoso do que tava, giro por Deus. Eu acabei não mostrando como é que tava antes. Mas eu lembrei isso depois, porque eu tava de coque. Mas meu cabelo tava horrível, sério. Agora eu vou passar esse creme aqui na minha perna, gente. Eu também vou passar esse hidratante, gente, no meu pé. Mas eu vou passar só a hora que eu for dormir. Porque se eu passasse agora, eu tenho que ficar de meia. E eu odeio ter que ficar de meia. Então eu vou passar só a hora que eu for dormir mesmo. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse spa day. Eu fazendo skincare, hidratando meu cabelo, meu corpo. Se você tiver gostado, curte aí. Comenta, se inscreva no meu canal, que é muito importante. E ative o sininho, espero não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Eu já postei muitos vídeos esse mês. Então entra aí no meu canal e assiste os últimos vídeos. Que vai me ajudar demais. Me siga nas minhas redes sociais também. Porque eu sou super ativa por lá. Eu interajo muito com vocês. E é isso, gente. Tchau. Eu tava esquecendo, o Lúcifer não apareceu no vídeo de hoje. Então vai ter que aparecer agora, gente. Olha, ele tá tomando banho. Que coisa linda, dormindo na minha cadeira. Fala tchau, filho. Tchau.